Será que o amor que existe ainda está no ar? Tantas palavras ditas em vão Porque os ars que machucam o coração Eu troco tudo pela paz dessa canção Tudo aquilo que eu pensar vai se realizar Porque eu quero sonhar, ver o mundo mudar Da água pro vinho, ninguém mais sozinho Ninguém sem carinho, jamais Da água pro vinho, ninguém mais sozinho Ninguém sem carinho, jamais